A luz branca encontra um objeto Algumas cores nós podemos ver E os princípios que dizem que o feixe vai reto Nenhum bebê se enquadra em você Porque seu brilho é barrado no concreto Um muro de vergonha e precaução Inutilmente eu penetro o opaco dos seus olhos Mas nada é refletido, não há refração, não, não E essa sombra no seu rosto parece encosto Saia da perna, um branque, um vidro fosco E esse sentimento parte com um pressuposto Na falta de ação do indisposto Deixe que o seu brilho brilhe mais Seja o farol da barra iluminando o cais Mais que o céu de Paris, o céu de Dubai Ai, 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 ai Que ilumine todos os nossos carnavais Seja um brilho nos olhos o querer mais Pois só muda quem chega, quem mostra, quem faz Banda Grão Bordeaux aqui no Prosa Cultural Espero que você esteja curtindo esse som bacana Que esses meninos estão fazendo aí Bom, quero saber então como está o trabalho de vocês agora Vocês estão se apresentando com a Grão Bordeaux Já rolou apresentações com essa formação da banda? Agora com a criação da banda Com a criação da página Muita coisa nova está aparecendo A gente já está marcando assim A gente está ainda nos papéis Organizando alguns shows aqui para as próximas semanas Em locais menores E o projeto agora é esse É espalhar e conquistar Bom, vocês estão pensando também na gravação de um CD, né? Já para divulgar esse trabalho, né? Óbvio O que todo mundo sempre pergunta a gente é Ih, vocês têm alguma coisa gravada? Vocês já têm algo físico ou até mesmo digital? A gente... não Não temos E a ideia é até que no final do ano Com todo esse espalhar e conquistar Ganhar um pouquinho de cash A gente grave um EP Não um CD ainda Mas um EP Para que comece a introduzir a nossa música mesmo A galera possa escutar E poder compartilhar E divulgar Então a banda não teve de fato ainda uma estreia Aqui na cidade, né? É a nossa estreia Aqui na casa natural Primeira mão, então A banda Grão Bordeaux Bacana, bacana Vocês estão pensando Além desse CD Vocês estão pensando em alguma outra forma de divulgação? A internet hoje é um... Acho que é um tesouro que a gente tem na nossa mão hoje Principalmente para a gente que está querendo encontrar um espaço Querendo convencer o público de que a gente é legal Então a gente quer também divulgar com alguns vídeos A gente tem uma série de parceiros, fotógrafos, artistas plásticos E eu particularmente penso muito nisso Nessa sinestesia na própria arte Não só ao que você está te ouvindo lhe dizer algo Mas aquilo paralelo ao que você está vendo Lhe trazer uma gama de informações Uma gama de ideias novas Então a gente também quer trabalhar com audiovisual Acho que é genial Acho que é uma ideia bacana Que tem dado muito certo Com certeza Verdade Aqui em Conquista tem um pessoal que já faz esse trabalho Junto com bandas Ladrões de Venil Dona Irassema Também lançou um clipe muito bacana Ultimamente E acho que é o caminho Aquele clipe da Ladrões de Venil mesmo Nossa Muito bom Bom, então divulguem O pessoal que está em casa Que quiser conhecer o trabalho de vocês Ou então ter esse contato inicial Saber como que vocês estão pensando Esse começo de trajetória Como que o pessoal pode entrar em contato com vocês Tudo que a gente está fazendo Tudo que a gente está planejando A gente está colocando na nossa página no Facebook Que é Grau Bordô Ou se você também quiser procurar um modo mais difícil de achar Você bota www.facebook.com.br Grão Bordô Sem acento Mas tudo que a gente está fazendo Número de telefone para contato Tudo tem lá E-mail para contato E a gente está Todo lá Bacana Então até final do ano Talvez saia algumas gravações E o pessoal que está em casa Curtindo a página do Facebook Já vai estar por dentro Das novidades da Grão Bordô Meninos Eu quero agradecer muito A presença de vocês Aqui no Prós-Octoral Dizer que eu gostei De verdade Do som de vocês As composições do Gabriel E a sonoridade que vocês fazem É surpreendente Muito bom E eu desejo vida longa A Grão Bordô Espero poder entrevistar vocês mais vezes Com projetos novos CDs De coração Muito obrigado E você aí de casa Espero que tenha curtido Esse nosso programa Com a banda Grão Bordô Lembrando que você também pode Sugerir artistas Que você queira ver Aqui no Prós-Octural Através do e-mail Prós-Octural Arroba Uesb Nosso próximo encontro Quinta-feira que vem Às sete e meia da noite Aqui na TV Uesb E a gente encerra Claro com mais Da banda Grão Bordô E a gente encerra Entre o anoite E a tarde Entre o vermelho e o rosê Não consegui me conter A paisagem Que se somava a você A sutileza Do ar Laranja Carme Tornou-se Grandeza Pra mim Quando toquei Quando senti A hora de ouro Estava ao céu Tudo guardei Ficou ali Franca Afiado Em um mausoléu E hoje encontrei Seu souvenir Que no alto Fez um céu De mesma cor De quando Não lhe conheço Eu lhe conheço Eu lhe conheço Eu lhe conheço Eu lhe conheço